Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Waka e galera bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Dwarf Fortress aqui no canal do Waka Onde eu ensino você a jogar um tutorial básico aqui pra você pegar todas as ganhas necessárias pra ter um forte de sucesso aí, tá bom? E galera, no episódio de hoje eu vou mostrar pra vocês como construir quartos, escritórios e tudo mais para os seus nobres Lá no início, quando nós estávamos falando de ordens e de automatizar essas coisas Lembra que a gente nomeou um cara aqui pra ser o nosso manager? Que por acaso é o Waka, lembra disso? Pois é, o que acontece é que o Waka há muito tempo ele tá pedindo aqui, ó Ele tá pedindo um lugar, um lugar pra estudar Ele basicamente precisa de um lugar de estudo, tá? Que é um escritório, basicamente é isso que ele tá pedindo já faz tempo E que a gente ainda não deu pra ele E é isso que eu vou fazer hoje pra vocês E eu também vou falar um pouquinho sobre o Bookkeeper, tá bom? Então, vamos setar um Bookkeeper aqui primeiramente, tá? E não tem ninguém exatamente que seja muito bom Bookkeeper aqui Então você pode pegar basicamente qualquer um Eu vou pegar alguém aqui que não tem trabalhado muito, por exemplo, o chato A gente pode dizer, tanto faz, tipo, nenhum vai fazer diferença aqui Vamos botar o chato aqui E repara que no caso do Bookkeeper, além dessas coisas que ele pode, assim, exigir, pedir ali E ter, nesse momento ele só tá pedindo um lugar de estudo também Um escritório Tem esses numerozinhos aqui O que que isso significa? Bom, primeiro, vamos entender o que é o Bookkeeper O Bookkeeper, pessoal, ele é a pessoa que vai ficar dentro do seu forte Anotando, catalogando todos os itens que você tem Então repara que nesse momento, se a gente coloca aqui A gente dá uma olhada aqui em fund Nós temos aproximadamente 70 Só que nós não podemos confiar nesse número Porque não tem ninguém catalogando isso Talvez a gente tenha 70 Talvez a gente tenha muito diferente disso E esse número que você coloca aqui É a quantidade de precisão Que o Bookkeeper vai dar Na hora de fazer essa catalogação Então o 5 é a precisão máxima É a maior precisão, então ele vai ser preciso Você saber cada item que esse cara tem O problema é de quando você aumenta Essa precisão aqui Isso vai de 1 pra 5, por exemplo Normalmente esse cara Ele vai ficar muito mais tempo trabalhando como Bookkeeper E não vai executar outras funções Então esse é o trade-off que geralmente você tem que fazer Tudo bem? Legal Se você passar o mouse aqui em cima também Dá pra você ver o que cada um desses caras fazem Mais ou menos, tá certo? Perfeito Então fizemos isso E agora a gente tem que setar um quarto pra esses caras Vamos lá Então pra região aqui que eu criei Pra colocar os quartos deles E esses quartos aqui são os quartos dos Bookkeeper E do Manager Que a gente já tinha criado lá no início Inclusive, deixa eu até fazer um outro quartinho aqui, pessoal Eventualmente a gente vai precisar daqui a pouco já Ele é basicamente assim, tá? Basicamente assim, perfeito A galera vai minerar ali enquanto a gente pedir Legal Então, o que nós precisamos de um quarto Pra um quarto, pessoal? Basicamente o que nós precisamos de um quarto é Porta Então eu já fiz algumas portas aqui Por isso que eu consegui colocar E eu preciso também Vamos aqui em Furniture também De uma cama E eu fiz várias camas aqui Justamente que a gente já sabia o que ia colocar Então vamos de novo Furniture, cama Vamos colocar aqui E vamos aqui Perdão Door, door E colocar aqui Beleza Além disso, nós queremos também colocar uma door aqui Da frente Pra fechar esse lugar aqui Door, door Opa Cliquei com o botão errado aqui Door, door Clicamos aqui Escolhemos a cama E beleza E agora, pessoal Esse lugar aqui da frente É o lugar que vai ser o escritório de cada um Então, aqui Nós vamos fazer um escritório O que a gente precisa pra ter um escritório, pessoal? Basicamente é Chair Deixa eu clicar aqui Pode ser aqui Eu só tenho Só tenho duas cadeiras Tá vendo que eu fiz de Dolomite E vamos colocar outra aqui Ué What the hell Eu só tenho uma cadeira Eu não fiz mais do que uma Aparentemente Foi isso, meu Então deixa eu mandar fazer algumas aqui, pessoal Rocktroll Faz Faz dez aí Eventualmente a gente vai precisar de algumas Legal E além disso Nós vamos precisar aqui também De tables Então Furniture Table Vou colocar uma aqui Perfeito E vamos colocar outra aqui Aparentemente eu também não tenho tables E aí Eu mandei fazer tables? Não Vamos mandar aqui fazer tables Rock Table Pode ser de qualquer pedra Eu não vou personalizar Eu poderia aqui escolher qual pedra que eu quero Qualquer uma É só pra vocês fazerem Deixa eles colocarem Essas furnitures aqui, pessoal É para É para que os anões Eles Eventualmente Eu espero que eles Entregue as coisas É que eu mandei Fazer muita coisa Nesse momento Então Pode ser que alguns deles Não estejam muito a fim De vir colocar essas coisas aqui Vou esperar um pouquinho Ok, pessoal Finalmente os anões Estão entregando as coisas aqui Então repara que aqui A gente já tem mais ou menos O que seria Um escritório para alguém Certo? Eu vou fazer do bookkeeper primeiro Porque ele não está trabalhando Se ele não tem um escritório Como que a gente faz isso? Bom Na verdade é muito simples A primeira coisa que você tem que fazer É estabelecer uma zona Então vamos fazer primeiro Uma zona chamada de escritório Aqui, tá certo? Vamos criar essa zona de escritório Aqui Vamos dar certo nela Tá ótimo E também nós vamos fazer aqui Pessoal Uma zona de Quarto Bedroom Vamos setar aqui Pronto Então essa zona aqui Vai ser o quarto Perfeito Pegou correto aqui Então para o quarto Deixa eu ver aqui Quem é o nosso Cara É o chat Vou colocar um nome diferente nela Só para ficar mais fácil De a gente saber Quem é Nesse caso aqui Eu peguei Esse cara aqui É o bookkeeper Exato Deixa eu renomear ele aqui Rapidinho Vou colocar aqui De Fábio Se queira Simplesmente Porque sim Beleza Então vamos voltar para cá E agora Vamos habilitar a zona aqui de novo Aí eu vou clicar nessa zona aqui E vou clicar nesse maisinho aqui E agora eu acho o Fábio Sequeira Então o bookkeeper Ele vai trabalhar aqui E é isso Ele vai dormir aqui Pera Não sei porque que veio dois Mas enfim Fábio Sequeira Ele é casado Uh Uh Ele é casado Não tinha reparado nisso Depois a gente olha isso Depois a gente olha isso Mas é casado Interessante cara Interessante demais Tá certo Beleza Ok E outra coisa que nós vamos fazer É vir aqui na zona de novo Eu vou clicar nessa zoninha aqui Agora que é o escritório Que não está atribuído a ninguém E também vou atribuir ao Fábio Sequeira Cara, eu quero muito olhar isso O Fábio Sequeira é casado? Fábio Vamos olhar ele aqui rapidinho Deixa eu ver aqui em relações Ele é casado com a Woodcutter Que é a mulher dele A Marfall Aqui ó Legal demais né Ela está trabalhando aqui em alguma coisa E ele agora vai conseguir fazer As contabilizações necessárias aqui Inclusive vamos acompanhar ele um pouquinho Vocês vão ver que vai aparecer aqui eventualmente Enquanto ele está ajudando a construir um restante ali Mas eventualmente pessoal Vai aparecer ali que ele está justamente Ó lá Update Stockpile Records Ele está fazendo a catalogação agora das coisas Tá certo? Então essa é a maravilha De você fazer quartos para nobres e tudo mais E agora se eu apertar N Repara aqui ó Que ele está feliz com o quarto que ele tem Existem alguns casos Onde ele vai querer um quarto melhor Ele vai querer um escritório melhor Um escritório mais equipado Ele vai querer outras coisas Então você tem também que ficar de olho nisso Pode ser que seu cara esteja exigindo mais do que ele tem Tá bom? Vamos construir aqui desse lado aqui também pessoal Build Furniture Chair Quero uma aqui Pode ser uma desolamite Perfeito Vamos construir aqui do outro lado também Furniture Table Eu quero aqui Pode ser essa table aqui Perfeito Vamos esperar isso aqui ser construído Nós vamos fazer algo muito semelhante para o Aka Porque ele também está pedindo né Se a gente apertar N aqui Ele também está pedindo no escritório Vamos esperar isso que ia acontecer E a gente faz isso Ok pessoal Já construindo aqui Tá vendo? Então agora vamos fazer a mesma coisa Vamos clicar aqui Vamos colocar em Office Vamos selecionar esse lugar Selecionamos esse lugar Vamos aceitar Esse escritório aqui Nós vamos atribuir para o Aka Perfeito Então ele já vai estar feliz com isso Só que além disso Nós também vamos construir um bedroom aqui Que é essa zona aqui Perfeito Vamos aceitar E vamos atribuir ao Aka Para esse lugar aqui Para o nosso manager Então vamos ver se ele vai ficar feliz Agora ele está feliz Porque ele já tem o bedroom Ele tem tudo Além disso Quero mostrar para vocês Imediatamente Olha os nossos números atualizados aqui Utilidade de comida Semente Bebidas E tudo mais Tá vendo? Muito legal É assim que você consegue De fato ter confiança No que está aparecendo aqui Nos estoques Para você Por exemplo Se nós viermos aqui em Seeds Por exemplo Olha aqui Seeds Nós temos 20 Seeds De Pigtail 3 de Dimple Cup 61 Seeds De Plump Helmet Bastante Seeds E o que mais? Cave Wheat Seeds Nós temos Alguma coisa aqui Sweet Pod Nós também temos Alguma coisa Rock Nuts Também nós temos Alguma coisa Bebida pessoal Um pouco mais difícil De olhar Mas onde que Se a gente acha Aqui Drinks Nós temos 8 Dwarven Rooms Tá vendo? E temos 53 Dwarven Wine Que é o que nós fizemos ali Com os Plump Helmets Lembra disso? Legal Então 53 mais 8 Dá 71 Ele está falando aqui Que nós temos 61 Ah, perdão 62 Fiz conta errado Dá 61 Então é o que nós temos Aqui nesse momento 61 bebidas Legal, né? É assim que funciona Então gerenciar Quartos e coisas Para os novos No próximo episódio Eu vou ensinar vocês A criar um dormitório Para todo mundo Para todos Todos os anões Eles precisam De ter dormitórios Então eles vão ficar Tristes E a gente pode Explorar um pouquinho Mais aqui do Arco Fortex Tá bom? Mais pra vocês Comigo E até mais Tchau, tchau